A hora é essa! Dinheiro esquecido nos bancos. Eu entrei ontem e descobri que não tenho nada a receber. Eu vou saber agora da Cris Otaviana, a situação dela. Será que a Cris tem uma graninha esquecida por aí, em algum banco, e não contou pra ninguém? Será? Ah, eu vou descobrir agora. Cris, boa tarde pra você, Cris. Achou um dinheirinho esquecido lá, Cris? Não. Achei, Henrique. Boa tarde, viu? Boa tarde pra quem tá com a gente aqui também no Balanço Geral, pois eu tenho algum recurso armazenado em algum banco que eu ainda não sei quem é, viu, Henrique? É essa divulgação que o Banco Central tá fazendo nesse momento. Em um primeiro momento, em janeiro, houve essa movimentação pra que as pessoas que têm algum tipo de recurso em instituições financeiras possam fazer esse resgate desse recurso que tá lá, que em algum momento você deixou pra trás. Houve um congestionamento no sistema lá no mês de janeiro e agora o Banco Central começa, mais uma vez, com essa possibilidade para os brasileiros e agora numa outra dinâmica. E a dinâmica é essa, Henrique. Nesse primeiro momento, a gente está pesquisando apenas se existe esse recurso armazenado em algum lugar. Como você pode ter visto, já que você também fez a consulta lá pelo seu CPF, eles informam uma data, um intervalo, onde você vai fazer uma nova consulta. E aí, nesse segundo momento, a gente vai saber em qual instituição financeira pode estar esse dinheiro e quanto é que vai ter lá nessa instituição financeira pra gente poder fazer o saque. Vale para aqueles recursos que ficaram abandonados em contas correntes, ou quem tem, por exemplo, um consórcio que ficou pra trás, ficou um saldo lá e que você não resgatou. Vale também para tarifas bancárias indevidas que você pagou em algum momento, ela foi restituída e você nem ficou sabendo. Então, pode ser que muito brasileiro tenha um dinheirinho aí perdido num bolso, numa instituição financeira qualquer, Henrique. Então, você vive essa expectativa. Você sabe que eu coloquei, ontem eu entrei, está na tela aí, eu entrei no valoresareceber.bcb.gov.br. E é legal a gente falar aqui também, e é muito rápido, é muito fácil essa consulta, não é, Cris? Então, você vive essa expectativa. Pra mim, apareceu um textinho dizendo que não tinha grana, mas que eu tinha uma chance em maio de rever isso. Já é uma esperança, não é, Cris? Já é uma esperança. Você vive outra expectativa, então. É, eu vou achar uns 20, uns 30 reais, sei lá quanto que eu vou achar lá depois, viu, Henrique? O movimento é esse mesmo. E quem perder aquela data que foi estipulada lá, que depende da data de nascimento da pessoa, e vai entre os dias 11 de março e 25 de março, a depender também da data de abertura da empresa, porque isso vale também para CNPJ, você vai ter lá o intervalo de consulta. Tanto pra aqueles que não têm um recurso que possa ser checado agora, quanto aqueles que, por um acaso, perderem essa janela de consulta, podem fazer uma nova pesquisa em maio, o Banco Central vai divulgar, e a gente vai ter todas as instruções a respeito desse recurso que está lá abandonado e como vai ser esse segundo movimento. Nessa primeira etapa, Henrique, o Banco Central estimula que vai distribuir entre os brasileiros, se todos forem atrás desse recurso, 3,9 bilhões de reais em todo o país. Uau! É muita grana esquecida por aí, dona Cris! E você diz que só tem trintinha? Trinta reais? Hum, não sei não! Não sei não! Mas, ô Cris, lembrar também que a consulta é grátis, mas infelizmente já tem gente aplicando o golpe. Eu queria que você explicasse um pouco isso pra gente, pra advertir, chamar a atenção de todos nós. Olha, Henrique, isso é até um reforço que vem nas notas de instruções do Banco Central a respeito dessa movimentação. Lá no primeiro resgate, no mês de janeiro, muita gente tentou dar golpes naquelas pessoas de boa fé que estavam fazendo a pesquisa a respeito desse recurso que está perdido aí em algum lugar. A gente sabe que esse é um momento que não está fácil pra muita gente em questão financeira, a gente vem aí caminhando de uma pandemia, muita gente sem emprego, se recolocando agora. Então, você que está em casa, não se deixe levar por conversas enganosas. O Banco Central não vai entrar em contato com ninguém. É você quem tem que fazer a busca, nesse site que o Henrique passou aí, do Banco Central, para consulta de saldos. O Banco Central não vai mandar e-mail, SMS, nem um tipo de outro contato ou informação com você, e não vá me passar PIX para ninguém, nem os seus dados e nem pegar os dados de PIX de alguém para transferir algum valor para ter informações. A consulta é gratuita e exclusiva pelo site do Banco Central. E vale aqui, Henrique, fazer uma outra informação que tem muita gente se confundindo. Num segundo momento, quando a gente for fazer o saque ou for checar as informações junto à instituição financeira, a gente vai precisar de um certificado lá na plataforma do governo federal que te cadastra como prata ou ouro, uma classificação de acordo com as informações que você prestar nesse cadastro para você poder fazer essa transação financeira e ela vir para a conta corrente que você escolher. Mas isso é um segundo momento. Nesse primeiro momento, você só precisa do seu CPF, a sua data de nascimento, exclusivamente no site do Banco Central. Cris, vamos combinar o seguinte. Quando o maio chegar, você vai descobrir. E se não tiver lá 30 reais, mas sim 30 milhões de reais e você não aparecer para conversar comigo, como ficamos? Eu pago o lanche, Henrique. Combinado. Garantiu o lanchinho. Um abraço, senhoras e senhores. Cris! Ô, Taviano. Ai, que murrinha danada. Eu falei em 30 milhões e ela disse que vai pagar um lanchinho, modelo. Rapaz, não dá nem para levar vocês. Né? Se eu rouber, também me olha, não. É só um lanchinho. Caramba.